O morcego abelha é o menor mamífero do mundo. Este minúsculo morcego pesa menos de 2 gramas, seu corpo é do tamanho de uma grande abelha zangão, dando-lhe o nome comum de morcego abelha. Este morcego também conhecido como morcego nariz de porco, ou morcego nariz de porco de kit, e está é a única espécie viva na família Crassionicteridae, onde se pensava ter compartilhado um ancestral comum há mais de 40 milhões de anos. O morcego abelha caça suas presas usando a ecolocalização, emitindo sons estridentes que ecoam, dando ao morcego uma localização exata da presa. Esta espécie empoleira-se em cavernas de calcário com tamanho médio de grupos de 100, embora até 500 indivíduos já tenham sido observados. Infelizmente a principal ameaça a esta espécie é a perturbação por parte dos humanos, seja por visitas religiosas ou turismo. Há também uma ameaça potencial de coleta de fertilizantes e extração de calcário em suas cavernas. Descoberto na década de 1970, pelo biólogo tailandês Kit Thongongjia, que também deu o nome oficial à espécie, o morcego abelha virou uma atração turística muito popular tanto no oeste da Tailândia, quanto em Mianmar, onde possui 5 cavernas com poleiros e em outras dezenas de cavernas de calcário. O morcego abelha está sempre associado a afloramentos de calcários, perto de rios e sempre em poleiras em cavernas. Alimenta-se de insetos e seu alcance de forrageamento é limitado a uma área de apenas 1 quilômetro de distância do local de pouso. As fêmeas dão à luz a somente um único filhote e sempre na estação da cerca. Gostaram do vídeo? Então deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto